Bom, pessoal, temos aqui a minha análise, leituras bimodais, do livro do Walter Longo. O fim da Idade Média e o início da Idade Mídia. Foram vários áudios, nós temos um grupo que discute livros para incorporar na escola, ver como é que tem as outras narrativas, para melhorar a nossa. O livro do Walter Longo foi discutido, debatido e esse é o resultado dos vários áudios que eu fiz e convido você a participar das leituras bimodais. Temos as leituras bimodais dos autores de fora e tem também a leitura bimodal do meu livro Administração 3.0. Se você quiser se aprofundar, receber todos os áudios com antecedência, debater os artigos e entrar no grupo e tudo, me manda um zap. 21-99-608-6422. Vou repetir. 21-99-608-6422. Nepô, quero participar das leituras bimodais. É isso aí. Bom, pessoal, primeiro áudio do nosso querido amigo Walter Longo. O fim da Idade Média e o início da Idade Mídia. Como a tecnologia e o Big Data estimulam a meritocracia e a valorização do indivíduo nas empresas e na sociedade. Comecei a ler o livro, eu sempre leio o livro, dou uma atenção especial à orelha, ao prefácio, à conclusão e à capa de trás, para a gente ter uma primeira pegada. E eu sugiro você, quando você chegar na livraria, fazer isso com o livro, para ver se vale a pena ou não ler e já ter uma noção de como você classifica o autor. Então, eu classifico o Walter Longo só pela leitura da parte de trás como um autor não sistêmico. Só que ele é não sistêmico, mas ele se mete na seara dos sistemas. E aí eu acho que ele comete um erro. Eu gosto muito, por exemplo, do nosso amigo Clay Shirk, americano, que ele, por exemplo, os livros dele são sempre histórias. E aí ele conta uma história e depois chega a uma conclusão. Ele pega uma coisa interessante, conta uma história e chega a uma conclusão. Então, o Clay Shirk é o não sistêmico assumido. Ele não se propõe a desenvolver um sistema. E eu estou chamando de sistema uma narrativa que se pretende a ter algum tipo de recorrência em que você vai chegar a alguma conclusão. Acho que o Walter Longo comete um erro quando ele não é sistêmico e ele resolve entrar para a história e fazer digressões históricas. E aí as coisas começam a se complicar. Não quer dizer, como já teve gente aqui da escola que leu o livro e diz que tem coisas interessantes, e acho que até tem sintomas que ele percebe que são interessantes, que nós percebemos também, mas que tem as causas, ele aponta causas que não batem. Então fica um negócio assim meio bizarro você querer fazer duas junções. Qual é o erro que eu acho que se comete aqui? A tese central do livro, que eu acho que ele parte de uma boa, digamos assim, de uma incoerente, mas uma boa contraposição, que eu já tinha visto outras pessoas fazendo em palestra, e aí não sei se é dele ou se é de outro, o conceito de idade média com idade mídia. É interessante você fazer essa brincadeira de idade média e idade mídia. Só que são duas coisas completamente diferentes. Quando ele fala que a gente agora entrou na idade mídia, ele repete um erro igual a sociedade do conhecimento, sociedade da informação e agora idade média, agora idade mídia. Por quê? Todas as sociedades são do conhecimento, e aí variações de conhecimento a partir das mídias disponíveis. Todas as sociedades são sociedade da informação, e todas as sociedades são sociedades midiáticas. Ou seja, nós então agora entramos na idade mídia, porque introduzimos a internet, e quando nós introduzimos a prensa, a gente não era mídia. E aí ele diz, bom, agora que a gente entrou na idade mídia, a gente está aumentando a individualização, a taxa de individualização dos indivíduos. Foi exatamente o que aconteceu na chegada da mídia impressa. Logo na sequência, o Lutero vai desenvolver lá as teses, vai distribuir as teses, as pessoas começam a ler a Bíblia, as pessoas começam a aumentar a taxa de individualização, que vai dar a República, que vai dar o livre mercado. E, obviamente, que a gente tem ali uma taxa de individualização que era menor do que a gente vai ter hoje. E isso tem a ver com a necessidade de a gente descentralizar para poder lidar com o aumento da complexidade. A gente teve, no século passado, de fato, uma regressão nessa individualização, por causa das mídias de massa, e nós agora temos, então, a gente vai variando essa centralização e o aumento da individualização ou não a partir das mídias disponíveis. Então, assim, é um erro grosseiro, grosseiro, bizarro, você dizer que agora a gente está fechando a Idade Média agora. E aí você começa, a partir de um título interessante, você desenvolver toda uma tese para defender um título interessante. É o que me dá a impressão desse livro. Não tem lógica isso aqui. É a mesma falta de lógica que eu sempre disse. Essa história é sociedade de conhecimento, sociedade de informação, essas coisas. As pessoas pegam coisas que sempre existiram e é a mesma coisa de você dizer que a água é molhada. Agora estamos vivendo aqui uma situação da água molhada. Não, a água sempre foi molhada. Então, o adjetivo molhada não serve para a água, porque a água é molhada. Não é um adjetivo. Então, Idade Mídia, não existe a possibilidade de falar de Idade Mídia. Todas as idades do ser humano são midiáticas. Não existe um momento em que a gente não é midiático. Aí, obviamente, quando ele fala do aumento da individualização, ele fala da meritocracia, valorização dos indivíduos, a gente percebe isso. Então, o que acontece? São sintomas... Então, a gente não pode se enganar. São sintomas que estão acontecendo, sintomas que estão acontecendo, que têm causas diferentes. E se eu não percebo as causas, eu começo a falar dos sintomas e as coisas ficam meio perdidas. E a ideia de que a gente agora, então, por causa da mídia, agora estamos vivendo a individualidade, isso é uma aberração. Não faz sentido isso. Estamos aumentando a meritocracia? Estamos. Mas não é porque chegou a nova mídia, é por causa da uberização. Então, a gente começa a ver essas coisas. O nosso amigo Pondé disse que esse livro é um ensaio. Eu concordo que é um ensaio. Ensaio, a pessoa tem a liberdade de escrever e disseminar as coisas do jeito que elas acham melhor, que elas acham mais interessante. Só que este ensaio, no momento que ele estabelece sistemas, que ele defende um sistema e vai para a história, ele deixa de ser um ensaio, digamos assim, não sistêmico. Ele passa a ser um ensaio sistêmico. E aí se cobra dele uma coerência que esse me parece que ele não tem. Então, essa é a primeira abordagem, a primeira visão. E aí a gente vai se aprofundando a partir disso. É o que ele apresenta aqui na contracapa, na orelha e no que eu li no prefácio. Então, é a primeira abordagem do livro. Vamos, na sequência, destrinchando e decupando o nosso querido amigo Walter Longo. Bom, pessoal, vamos fazer aqui o segundo áudio sobre o livro do Walter Longo, Idade Média, etc, etc. E eu estava... Não avancei na leitura do livro. Na verdade, eu estava... A gente fez a leitura do Harari. Hoje eu vou fazer o áudio aqui andando de bicicleta. Então, a gente fez a leitura do Harari. E chegamos a algumas... Bom dia. Chegamos a algumas conclusões. Né? É... E eu quero aprofundar isso nessa leitura do Longo. E acho que uma coisa importante nessas definições é a gente falar... É a gente falar sobre uma divisão que eu acho melhor do que aquela que eu tinha colocado, generalista e sistematizador. Bom dia. É você trabalhar com a ideia de cronista e cientista. E aí a gente pode começar a classificar esses livros do mercado dessa maneira. Um cientista, ele... E aí vamos trabalhar com a ideia de cientistas das ciências humanas, no caso aí do digital, que se trata da sociedade humana, tecnologias e tudo. Bom dia, bom dia. Então a gente vai falar sobre cronistas e cientistas. O que que entrega um cronista para a sociedade? Percepções. Ele não tem compromisso conceitual, sistêmico, comparação entre conceitos e tal. É um cara que vai apresentar algumas impressões, algumas percepções, alguns insights. E o cronista, talvez o cronista que eu mais goste, é um cara que nem muito badalado no Brasil, é o Clay Shirk. Você pega um livro do Clay Shirk? Eu me lembro de um livro especial, não me lembro exatamente, eu acho que aí vem todo mundo, é um negócio assim. Ele começa o livro contando a história de uma menina de uma menina que o celular foi perdido e aí a outra saiu fotografando e ela foi colocando as coisas nas redes sociais da outra. E aí a menina liga para essa que ficou com o celular, pedindo para devolver o celular e a mulher diz que não vai devolver nada, etc. E aquilo cria uma comoção que no final de tudo a polícia tem que intervir. Porque as coisas cresceram de uma tal forma aí ele vai falar dessa tal cultura da participação que é um conceito que ele desenvolve lá. Então esse, o Clay Shirk é o exemplo típico, ótimo do cronista. Ele vai trabalhar com fatos, ele vai trabalhar com com histórias e depois ele vai chegar a alguma conclusão e ele vai fazer percepções. Então ele está longe do cientista. Ele não se mete a ser um cientista, ele não se mete a fazer comparações. E aí você lê o livro dele e você tem uns insights e aí a partir dali você desenvolve determinadas coisas. Então ele está muito bem situado como cronista. Então ele vai trabalhar em cima dos fatos concretos que é um pouco o que o Pondé disse, né, que o livro do Longo é um ensaio, né. Eu diria o livro do Longo teoricamente se ele se se ele vai entrar se ele vai entrar pelo campo da história e na comparação de conceitos ele começa a se arrogar o direito de ser um cientista. e aí a partir desse momento eu vou avaliar ele como um cientista e não como um cronista. Porque aí no momento que ele começa a comparar idade média com idade mídia e a partir dali começar a desenvolver algumas regras e usar os termos de maneira totalmente a critério dele eu não posso mais avaliar ele como um cronista. ele resolveu ser cientista e aí o cientista tem regras tem uma história tem um um passado pra você fazer as comparações e aí você entra na discussão de conjuntura estrutura o que é estrutura o que é conjuntura o que é essência e o que é a forma dessa essência quando a essência se potencializa ela se torna tangível e você separar o que é então quando a pessoa fala sociedade da informação a informação é algo da essência humana então você nunca vai poder falar de sociedade da informação porque se a informação é da essência você tem que procurar a forma em que aquela informação a conjuntura em que aquela informação é praticada então é uma aberração conceitual científica você falar de sociedade da informação da mesma maneira que você fala de sociedade do conhecimento já brinquei é a mesma coisa você falar de sociedade do xixi ou do cocô não é porque tem mais xixi ou cocô você está vivendo a sociedade do cocô né e o cocô e o xixi também fazem parte da essência humana como fazem parte de todos os animais vivos então assim o que é essência não pode você não pode variar a essência então você não pode chamar o atual mundo da mesma maneira que você não pode chamar de sociedade da informação nem sociedade de conhecimento não pode chamar de idade de mídia como se a gente agora pela primeira vez tivesse uma uma mídia quando na verdade a mídia faz parte da essência humana o que está variando agora é a característica dessa essência na conjuntura que ela aparece na forma que a essência nesse momento se coloca então você está falando de conjuntura e não de estrutura então quando o nosso amigo longo ele fala e ele primeiro ele resolve se meter no campo científico ele vai ter que se preocupar com comparações de conceitos então primeiro ele vai ter que separar em cada conceito o que é essência do que que é forma o que que é estrutura quer dizer a essência é a estrutura e ela se coloca quando ela sai ela cria uma forma que é conjuntural então eu não posso a partir de uma coisa que é da essência do ser humano definir uma sociedade uma empresa uma pessoa ser algo essencial do ser humano é simples assim então você já tem aí um primeiro problema porque quando ele coloca lá e aí eu só estou falando isso por causa da contracapa ele diz que as pessoas 1453 definem a queda de Constantinopla aí ele diz que a idade média não acabou né aí ele ele não enxerga a chegada da mídia que a defesa que a escola faz dizendo que a sociedade contemporânea começa em 1450 com o Gutenberg que as mídias segundo Pierre Lévy ou segundo Mark Luh muda a sociedade ou a civilização então assim você defender a ideia de que nós estamos entrando agora na idade mídia você poderia dizer o seguinte que o ser humano aumentou a sua taxa aumentou radicalmente a sua taxa de interferência como ser midiático ok então se a conjuntura não é estrutura e aí você você leva as pessoas para um erro grande muita gente que já leu o livro aí pra frente diz que o livro é interessante em alguns aspectos e aí eu diria ele vai ser interessante naquilo que ele é cronista mas como cientista ele resolveu se meter aonde eu acho que ele se ele vai brincar de cientista ele vai ter que ter determinadas preocupações então o primeiro erro que eu acho que existe ali é uma comparação é uma mistura entre conjuntura e estrutura entre essência e forma então essa é a primeira coisa que é o conceito isolado da idade mídia quando você vai fazer a comparação da idade mídia com a idade média a coisa também tem uma certa bizarrice científica aí bom dia porque olha só o conceito idade média está sendo usado pelo nosso longo como o momento em que as pessoas tinham baixa taxa de individualidade e as pessoas eram massificadas e viviam na média ele está dando uma interpretação pessoal para o conceito de idade média então a gente vivia uma idade média em que todo mundo era média então se ele vai comparar isso e ele está dizendo então e tem uma certa digamos existe um sintoma nessa direção em que você vai aumentar a taxa de individualidade eu concordo com isso e lá na frente ele diz que vai aumentar a taxa de meritocracia eu concordo com isso mas se você vai comentar isso a partir de algum fato como faz o Clay Shurk ok mas se você começa a defender isso do ponto de vista científico você tem que sustentar senão você vai levar para o mercado ruído em vez de levar sinal aí o livro passa a ser usado pelas universidades aí todo mundo começa a repetir esses conceitos que não tem base nenhuma então preste atenção a idade média ela é um conceito que foi defendido na história para fazer um contraponto entre a antiguidade entre a antiguidade e a modernidade ou a contemporaneidade então existe um momento em que você vai ter o meio nesse processo bom dia bom dia então a idade média é o que ficou ali entre as duas etapas então é média no sentido de meio e não média no sentido de que o ser humano vivia né uma média em termos de participação em que a gente tinha todo um cálculo médio bom dia então assim você comparar essas duas coisas e aí vem o papel do cientista o cientista ele é um cara que tem que comparar conceitos e descartar os conceitos que não são passíveis de comparação kiwi com tomate tomate com kiwi você não pode comparar tomate com kiwi então assim você vê um título bacana a final da idade média e início da idade mídia é um título interessante pra até talvez pra um artigo talvez né e aí você mas quando você faz um livro e aí existe um problema que o Harari também sofreu esse problema que é esse mercado de narrativas mercado de pensamento mercado de ideias o nome que você quiser chamar em que a gente tem hoje uma crise de paradigmas e todo mundo tá desesperado por uma explicação então você tem uma demanda muito grande aí de palestrantes cursos workshops e livros e as pessoas são digamos assim estimuladas por essa demanda a produzir coisas rápida de maneira muito rápida então você sai produzindo as pessoas consomem compram aquilo vira um best-seller aquilo já gera entrevistas já gera palestras já gera um buzz e de repente você tá levando pro mercado das narrativas do pensamento das ideias você tá levando ruído você não tá levando sinal então a primeira coisa que eu percebo nesse livro do é nesse livro do do longo é que ele ele saiu eu não li os outros livros dele então tô me baseando apenas ele não vi nenhuma entrevista dele que eu não ouço as entrevistas porque eu quero pegar o livro eu tô analisando o livro não o Walter Long ele escreveu um livro então eu tenho que ver é a mesma coisa eu vou fazer a crônica de um filme né comentar de um filme vou ver o filme vou falar ah mas o diretor disse isso disse aqui não isso é outra coisa o que que eu o que que eu tenho pra comentar da peça produzida que é o livro então ele resolveu não sei se agora ou depois antes já não era assim mas ele resolveu entrar na seara né do discurso científico e aí na hora que ele faz isso pelo perfil dele como uma pessoa muito ligada ao mercado acho um risco muito grande a pessoa se meter a esse tipo de coisa aí você começa a gerar muito mais ruído do que sinal o que que fica de importante pra gente da escola primeiro que a narrativa que a gente desenvolve aqui dentro esse meu livro administração 3.0 ele é muito rigoroso do ponto de vista científico ele é muito rigoroso né certamente se uma pessoa com experiência de cientificidade for ler o livro pode criticar muita coisa né pode ter esse espaço fala campeão pode ter esse espaço mas ele tem uma preocupação de separação de conceituação de precisão dos conceitos de não comparar coisas eu falo inclusive de piui e tomate quer dizer então você a preocupação então é um tipo de abordagem que pede um determinado tipo de placa mãe pra ser desenvolvida da pessoa e uma certa bagagem né bom dia eu quando escrevo meus artigos também os meus artigos são mais nessa linha de conceituação de ver conceito errado do que propriamente de você desenvolver impressões ou percepções então acho que o Walter Long ele ousou entrar por um caminho e este caminho que ele entrou ele tem assim erros básicos né de confusão entre essência e forma conjuntura e estrutura e comparação entre conceitos não comparáveis isso não quer dizer que como cronista digamos assim ele não tem uma percepção do que está acontecendo e aí você pode dizer não, mas ele não está dizendo que mais ou menos o que você está dizendo que aumentou a individualidade aumentou a meritocracia sim mas as causas são diferentes e aí você cria uma narrativa que é difícil de compreensão você vai gerando um ruído e aí você de repente começa o pessoal da administração pega esse livro e começa todo mundo a falar que agora nós estamos na idade mídia saindo da idade média e tal e não vai ver uma série de coisas importantes inclusive para frente quando a gente for aplicar essas regras que o cientista trabalha com regras e aplicar essas regras para tomar de decisão né então a gente caminha nisso um pouco por aí estou gostando da leitura porque é sempre bom refletir bom dia bom dia seja pelo aspecto positivo seja pelo aspecto negativo o que vocês dizem bom pessoal esse é o nosso áudio número 3 em que a gente está debatendo o livro do nosso amigo Walter Longo o fim da idade média e o início da idade mídia eu tinha lido as orelhas a contracapa então comecei a debater o título e aí é importante ver os títulos porque o título diz muito às vezes a editora altera o título até tem a história do McLuhan que aquele o meio é a mensagem um título original era o meio é a massagem no cérebro e os caras escreveram errado e ele achou bom e deixou então o título às vezes é um negócio que a editora interfere etc etc então eu diria para vocês o seguinte a página o capítulo 1 e 2 são bem interessantes e acho que vão contar de maneira positiva para avaliação do livro do Walter Longo eu acho que tem algumas coisas positivas que a gente pode destacar do livro que é o seguinte primeiro o livro faz uma tentativa de ir para a história coisa que normalmente as pessoas que estão trabalhando com digital não vão então esse esforço e aí sim quando você faz esse esforço e aí eu trabalhei no vídeo 2 no áudio 2 falando sobre isso quando você entra no esforço da história de conceituação você sai do ensaísmo e você sai da crônica e você vai para a cientificidade e aí você então tem uma exigência muito maior e o nível de leitura às vezes muito maior mas de qualquer maneira a ideia de voltar para trás para a história de tentar analisar a história considero positivo também nesse capítulo 1 e 2 o autor fala o tempo todo de uma nova era ele eu estou criticando a forma que ele está trabalhando com a nova era eu acho que ele comete um equívoco de como a gente está chegando na nova era que nova era é essa e mais de qualquer maneira ele está falando de uma nova era e aí tem uma coisa interessante que ele é com uma visão otimista que a individualização e é isso que é interessante faz o contraponto com o Harari exatamente o Harari não gosta da individualização que é a visão individualista do mundo que vai contra a visão coletivista então todas as pessoas que são coletivistas tendem ao pessimismo em relação à nova era todas as pessoas que são individualistas individualistas no sentido de individualidade acredito que a gente está aumentando a individualidade das pessoas são otimistas então o livro do Walter Longo é um contraponto do Harari ele é otimista e se aproxima de certa forma do livro do Matt Ridley ou seja se você aumenta a individualidade você aumenta a possibilidade do ser humano melhorar de vida melhorar a sua capacidade de resolver os seus problemas e caminhando através da personalização então ele vê esse sintoma e acha interessante né e também de certa forma ele coloca como fator detonante a chegada da nova mídia das novas tecnologias então esse seria assim digamos assim capítulo 2 e 3 o capítulo 2 e 3 para quem não está lendo o livro está acompanhando só pelo áudio o capítulo o capítulo de introdução é do fim da idade média ao alvorecer da idade mídia e depois o outro a idade média persiste insiste então esses são os pontos positivos né que eu acho que tem uma trajetória interessante quando ele vai buscar na história etc então esses são os pontos positivos e acho que isso traz o Walter Longo para uma proximidade da escola né se identifica com a ordem espontânea é otimista em relação ao futuro porque é defende o individualismo percebe o individualismo como o caminho né se contrapõe de certa forma por aí ao Harari e aí a gente então tem aí essa positividade agora vamos falar de alguns pontos que eu acho que a gente pode avançar na nossa reflexão de onde de repente uma análise como essa de uma pessoa que se vequeia uma pessoa inteligente sagaz esbarra em problemas vamos lá ele faz aqui na página 3 né ele vai falar do Einstein começando o capítulo somos diferentes em essência o Einstein diz que nós que o ser humano cada ser humano percebe o tempo e o espaço da sua maneira então ele vai trazer o Einstein para falar dessa questão das diferenças da essência do ser humano então nesse momento ele se coloca como individualista ele vai trabalhar dentro do conceito aristotélico e não platônico das ordens espontâneas sem estar preocupado que as ordens espontâneas vão acontecer diferente dos platônicos que acreditam que o ser humano tem que ir para um determinado lugar e essa coisa das ordens espontâneas faz com que a gente não vá para o lugar que eles gostariam né então até aí tá beleza então tem essa identificação um problema que eu vejo aqui na página 5 dentro dos conceitos da escola quando a gente tá no edifício do pensamento no andar da filosofia isso a gente vai ver na terceira temporada a gente entra na sala da ética e de lá sai com a certeza provisória razoável então uma pessoa da escola nunca afirmaria o que ele fala aqui na página 5 no segundo parágrafo afirmo categoricamente sem medo de errar só agora está acontecendo o fim da idade média então eu até entendo o que ele está falando do que ele está dizendo que ele está dizendo que termina-se uma determinada era mas eu acho que ele não deveria caminhar por isso então aqui nesse momento ele se coloca um pouco com um certo dogmatismo e uma certa como é que chama arrogância arrogante ele arroga o direito de uma certa arrogância que é que começa a ser uma característica de todo mundo que começa a ter um certo um certo fluxo passa a ser um para-raio então começa a ter um tipo de coisa e aí sai da certeza provisória razoável e passa a ter uma certeza absoluta né então eu acho que aqui ele tem um problema também na página 5 ele vai falar refiro-me a ela como idade média e aí ele vai fazer uma coisa que eu acho que é interessante que é um problema para mim que ele vai dizer que a idade média e aí eu fiz essa crítica no áudio 1 e 2 é considerada uma intermediária entre a antiguidade e a contemporaneidade então ele vai grafar idade média sem itálico e idade média quando ele vai falar de idade média como um ambiente massificado ele vai usar idade média com uma ou com itálico eu não acho isso interessante e sugiro que a gente não faça assim porque o texto do livro é uma coisa e a outra coisa é quando você vai falar então ele teria que ter quando ele vai falar idade média ele não tem como colocar o itálico então aqui o conceito é ruim ele está trabalhando com a ideia de que a idade média é ruim e aí ele diferencia idade média que é a idade intermediária da idade média que seria uma idade massificada é isso que ele está dizendo que a gente está saindo de uma massificação eu concordo com ele e aí digo o Walter Long ele está caminhando para fazer um diagnóstico dos sintomas interessantes o problema é a base conceitual que ele está fazendo para identificar essa nova era o que vai dar alguns problemas quando a gente vai falar de para frente na sala da metafísica também no andar da filosofia da escola a gente trabalha com o conceito da tecnoespécie e aqui ele vai dizer é na página 5 no 1, 2, 3, 4 quinto parágrafo ele vai dizer mas estamos mudando a forma de se estar contamos com o imprescindível auxílio da tecnologia da ciência e do big data então são conceitos aqui ele não trabalha com a ideia da tecnoespécie então ele não classifica as tecnologias então é aquele é um velho ranço que a gente tem agora que é para as pessoas tecnologia e a gente vai ver isso mais claramente mais para frente e isso aí a gente reforça a ideia da discussão da escola da tecnoespécie ele vai ver mais na frente que a gente separa a gente tem que dizer que tipo de tecnologia a gente está falando porque as tecnologias elas variam isso vai aparecer na página 7 para bem aqui que é o problema de não incorporar o conceito da tecnoespécie do edifício do pensamento nosso sala andar da filosofia sala da metafísica que a gente sai com a ideia da tecnoespécie ele vai dizer aqui no passado as opções desse segmento está falando do transporte estavam baseadas prioritariamente em ônibus táxi ou carro particulares principalmente nas áreas urbanas das cidades agora temos a tecnologia como aliada fundamental para ressignificar nossos tradicionais modelos em meio de nos transportar ou seja ônibus não é tecnologia táxi não é tecnologia e carro particulares não é tecnologia é um erro clássico que a gente observa de achar que as tecnologias as novas tecnologias as velhas são invisíveis a gente a gente está construindo outras tecnologias e antes eram tecnologias também né e aí dentro dessa linha de raciocínio e aí que é o problema quando a gente vai e conceitua um problema ele vai dizer aqui na página 6 sobre educação essa prática está sendo suplantada né a prática é da massificação da educação essa prática está sendo suplantada pela educação individualizada modelo de ensino derivado da educação à distância a educação à distância não está garantindo a individualização do ensino o que vai garantir a individualização do ensino é a educação digital com algoritmos num processo de uberização blockchainização ou waserização da educação então aqui a gente vai começar a ver que não se vê né não se consegue enxergar né a questão a separação que a gente aqui na escola e a gente vê isso na sala no andar da teoria quando a gente faz a separação é de linguagem e é canal então você tem quando a chegada nova mídia um novo canal e uma nova linguagem o novo canal é o início do processo e a nova linguagem que é o caso da linguagem dos rastros que é que vai permitir essa personalização então ele vê o sintoma mas ele não consegue perceber direito o fator detonante ele também aqui não está vendo o fator causante que é o aumento demográfico que criou a massificação e aí quando a gente fala de massificação na verdade o que ele está dizendo aqui o que o que ele está chamando aqui é de idade fase massificada o que ele está chamando de era idade média né ele está falando da massificação que aconteceu e essa massificação aconteceu e aí nós temos esse fator causante nós tivemos o aumento populacional em que nós tivemos a individualização tivemos a individualização com a chegada da prensa e depois nós tivemos a massificação com a chegada da mídia de massa tudo isso em nome da causa principal que foi o fator demográfico então nesse aspecto e aí no final ele termina com uma tabela que é uma tabela interessante que ele coloca massa, indivíduo, geral, particular audiência, engajamento ou seja ele vai tentando ele percebe a mudança de era ele não consegue diagnosticar bem essa mudança de era e aí ele força uma barra dentro de uma certeza absoluta que ele tem que ele vai dizer aqui da idade média ele vai forçar essa barra da idade média e aí eu vou comentar mais sobre o capítulo 2 no próximo áudio bom, esse é o áudio 4 estamos lendo o livro do Walter Longo o fim da idade média e o início da idade mídia e na verdade eu não estou falando de capítulo 2 eu estou falando de capítulo 1 então é a introdução e o capítulo 1 o capítulo 1 ele está falando da idade média persiste e insiste aí nós temos aqui talvez uma das coisas bem interessantes desse livro que ele vai fazer um debate que é um debate que eu já tinha iniciado também que os historiadores e aí ele vai fazer aqui e aí ele ajuda nessa pesquisa que ele fez ele vai falar falar aqui do sultão Mermet 2 que ataca a capital do Império Romano do Oriente e consegue derrubar o Império Romano e as pessoas em função do Império Romano ter conquistado feito uma queda as pessoas então passaram a dizer que a idade média termina com a queda de Constantinopla em 1453 eu tenho dito a partir das leituras que a gente fez e a gente trabalha com a escola canadense comunicação que eu acho que o Walter Longo não conhece e ele ganharia muito do ponto de vista intelectual se ele lesse o MacLohan lesse o Pierre Lévy principalmente o Pierre Lévy porque ele vai questionar o fim da idade média como nós questionamos também apontada pela queda de Constantinopla que é 1453 e 1450 aparece a mídia de Gutenberg e aí ele vai falar ele vai falar da ele vai questionar porque aí ele vai dizer não não foi a queda de Constantinopla e não foi a peste negra que foi uma outra tendência que é uma consequência desse processo então as pessoas estão dizendo bom as pessoas o fator detonante das mudanças históricas são mudanças políticas geopolíticas aí vai a galera que defende a queda de Constantinopla depois tem uma outra galera que vai para grandes efeitos detonantes que seria a peste negra e aí o cara entra na peste negra é e aí o que a gente tem aqui e aí ele vai falar aqui na página 19 que é uma coisa interessante olha só em grande parte as pessoas não sabiam ler nem escrever quase todos eram analfabetos quase todos eram analfabetos sendo assim os grupos que viviam próximo dos outros estabeleciam e aprofundavam o contato entre si oralmente eles compartilhavam uma língua comum começaram a ir a se estruturar os idiomas modernos do ocidente então é um povo oral que se estrutura totalmente na oralidade e ele fala esse fato ilustra a dificuldade de fazer informação circular naquele tempo está parecendo que você está chegando aqui no Pierre Lévy lembra um pouco o Harari que falou da revolução cognitiva da oralidade mas não fez opção preste atenção galera não fez opção do fator detonante mídia o que que acontece o que que o Walter Longo está falando que a idade média não acabou não teve fator detonante é isso que ele está defendendo que ele está dizendo a idade média não acabou não foi a peste negra não foi o fim da não foi o fim da não foi o fim não foi o fim do império romano e aí ele vai dizer a gente estava massificado e a gente continua massificado e a gente só vai conseguir dar um salto de personalização com a chegada da do digital depois você concorda com ele concordo a gente está a gente pode dividir a história em duas eras a era até a chegada do digital em que a gente poderia dizer que existia uma baixa personalização pode e pode dizer que o digital agora vai fazer um super aprofundamento na personalização pode também só que não é porque não acabou a idade média a idade média acabou com o surgimento da prensa que é o fator detonante das mudanças civilizacionais e ele engraçado que ele vai falar da oralidade ele vai falar da oralidade ele vai falar que o mundo era oral ele vai falar do renascimento mais adiante ele vai falar do renascimento né aí ele vai falar aqui ó apesar de todo o estrago da peste as pessoas continuavam vivendo mas isso era um engano um desaviso estava prestes a entrar em cena o renascimento mas como é que surge esse renascimento aí ele vai dizer que as pessoas fizeram as cidades etc e tal e ele não linca o renascimento o surgimento do renascimento com a chegada da prensa apesar de ele estar falando da idade mídia aqui apesar de ele estar falando da oralidade lá ele não vai perceber que é o que o Pierre Lévy vai trazer pra gente que é o que o McLuhan vai trazer pra gente que o fator detonante da história são as mídias não é o causante o causante é a população o fator detonante é a mídia para ele não termina a idade média por quê? porque ele está chamando de média o que ele está chamando de média é da mediocridade da massificação então ele percebe o sintoma a gente continua massificado aí ele vem página 23 estamos no oferecer de uma nova época e prestes a presenciar o derradeiro fim de tudo que a idade média representa o que ele está chamando de idade média a idade é o ser humano massificado com o tipo de massificação é a massificação mamífera do líder alfa então ele tem a percepção ele percebe o sintoma mas ele vai construir a base conceitual dele de uma forma ruim porque ele não vai se embasar nesses autores que ajudam a gente aqui na escola aí você vai dizer né pô todo mundo tem que pensar que nem a gente aqui da escola não mas olha só o que que acontece no momento que eu consigo ver esse fenômeno social recorrente eu vejo que a gente por exemplo eu consigo entender melhor a chegada do renascimento e eu tenho mais base para perceber que naquele momento houve uma individualização como Lutero todo mundo lendo a bíblia todo mundo lendo em alemão e a partir daí teve a república teve o fim da escravidão teve uma individualização surgiu o pensamento liberal e a gente saiu de uma de uma taxa de individualização que era menor para uma maior então a gente está em degraus de individualização e aí no momento que eu vejo a chegada dessa nova mídia eu vejo que ali naquele momento a gente mudou o canal introduziu um novo canal que é a mídia impressa mas não introduziu uma nova linguagem a linguagem continua a mesma só agora a gente está mudando a linguagem e essa nova linguagem que é a uberização é o que permite é o que permite essa individualização radical não é a chegada do canal a chegada do canal ajuda bem eu vejo Netflix e tal mas o que vai garantir que as pessoas possam fazer o que ele cita aqui o uber o rbnb não é o não é a educação à distância aí você vai ver nos erros que ele vai cometendo que a educação à distância garante uma educação personalizada não vai garantir aí um educador lê esse livro vai dizer ah então se eu botar educação à distância eu vou personalizar aonde que você está vendo personalização da educação à distância para ter uma personalização da educação à distância eu tenho que uberizar eu tenho que uizerizar e para isso eu preciso da linguagem dos rastros senão não é possível fazer o exponencial então essa comparação entre a análise que ele faz e a análise que a gente está fazendo é uma coisa importante para reforçar e a gente consolidar os conceitos da escola o que vocês dizem? Pessoal quando você vai entrando aqui na narrativa do Walter Longo eu estou aqui já na parte estamos deglutindo estamos é trabalhando no capítulo 2 né degustando a melhor fase do negócio então o conceito dele quer dizer ele está querendo falar da passagem de uma baixa personalização para uma maior personalização e aí ele vai fazer um na minha opinião uma tentativa de colocar isso na história e eu acho está mal encaixado isso e aí o que que acontece ele fala aqui no primeiro parágrafo estamos deixando para trás a idade média estamos em uma fase de transição no qual gradamente superamos o conceito de fazer tudo pela média eu não acho que isso é desse jeito e vou explicar da seguinte forma eu já há bastante tempo e eu trabalho sempre com taxas então eu acho que a gente tem uma taxa de personalização na sociedade e uma taxa que sobe e desce é como se fosse um índice então eu diria assim quando chegou a mídia impressa com a leitura das pessoas e a república nós tivemos um aumento dessa taxa de personalização e depois nós tivemos uma queda porque essa taxa de personalização permitiu que a gente pudesse aumentar a população e conforme a gente foi aumentando a população a gente foi sentindo necessidade de baixar essa taxa de novo para que a gente pudesse lidar com o aumento demográfico massificar então eu concordo com o Longo e é interessante ele perceber isso ter essa sensibilidade de trabalhar com essa ideia da personalização só que ele blocou da seguinte maneira até a chegada do digital nós estávamos vivendo uma média tudo pela média e ele está trabalhando muito com o século passado e no século passado foi a idade da mídia de massa em que a gente tem então realmente um aumento radical da taxa de baixa redução da taxa de personalização e depois você teve um aumento depois da idade média com a mídia de escrita impressa e depois você teve a redução dessa taxa então trabalhar com uma taxa que sobe e desce eu acho mais próximo dos fatos do que trabalhar com o que ele está colocando aqui que agora a gente tem personalização e o mundo até hoje a gente não tinha personalização a gente tem mais personalização estamos aumentando essa taxa o problema do Walter Long e eu acho que isso tem me ajudado a refletir é que ele está trabalhando o fator detonante para ele das mudanças históricas não está bem definido ele não é da escola canadense ele não pega o Maquilu então ele está colocando esse fator apenas quer dizer ele vê o sintoma mas porque que está acontecendo esse sintoma eu acho que está meio falho na página 30 ele vai falar do guru dele da onde ele está partindo de um cidadão chamado Barry Sanders que falou o declínio da mentalidade mediana foi daqui que ele do ano 2000 foi daqui que ele partiu para falar do que ele está falando então o que nós temos é o aumento da taxa de individualidade é isso que ele está falando quando ele está dizendo que a gente está fechando a idade média ele está dizendo que a gente está aumentando a taxa de individualidade eu concordo com ele o que eu não concordo com ele é as causas e isso vai ter um impacto tem umas frases que eu gostei que eu marquei por exemplo aprender passou a ser uma questão individual de como e quanto a disposição cada um de nós tem para assimilar novos conteúdos né tem umas frases que eu gostei tem alguns insights gostei do insight que ele fala aqui de click school em vez de falar de brick school né click school acho que é uma boa definição mas eu acho que o que acontece é o seguinte como ele não trabalhou dentro da ideia que a gente tem trabalhado que é a diferença entre canal e linguagem ele não vê o novo modelo de comando e controle então ele percebe que a gente está individualmente então ele fala por exemplo na educação já tinha dito isso né que a gente vai aumentar a educação a gente vai aumentar a individualização da educação com a educação à distância quando na verdade para a gente poder fazer essa individualização a gente precisa desse novo modelo de comando e controle com o uso da nova linguagem então eu percebo que ele diz que se fala da individualização concordo com ele não concordo porque que isso está acontecendo né e essa ideia que ele vem falar aqui inclusive na página 38 que a Globo lançou a campanha 100 milhões de uns e é preciso se comunicar individualmente com a audiência fala de uma nova civilização na página 39 é preciso se comunicar individualmente com a audiência para se comunicar individualmente com a audiência para a gente poder personalizar a gente uberiza para poder aumentar essa personalização é a uberização que quebra a barreira da gestão é a uberização que permite escalar essa personalização o que o Walter Longo não vê e ele não vê por quê porque ele não percebe ele não trabalha com taxas não vê a relação população mídia que a gente tem um jogo aí vem a mídia cria-se um novo modelo de comando e controle mais sofisticado que aumenta a personalização que é o caso da república do livre mercado aumenta a população e depois a gente tem uma crise de redução de taxa de personalização e depois com a nova mídia a gente aumenta essa taxa de personalização provavelmente com um boom demográfico que pode acontecer e a gente entra em crise de novo então é interessante estou gostando da leitura acho que a gente tem uns bons insights a minha crítica é a parte mesmo conceitual científica que eu acho que é precária os insights são bons o que vocês dizem? Bom pessoal estou avançando aqui no livro do Walter Longo e tem um debate que eu acho interessante fazer eu já estou na página 65 falando de Big Data a chave da mudança e passei pelo capítulo a idade mídia e o começo da sua jornada tenho dito que essa ideia de trabalhar com esses idade mídia versus idade média é uma forçação de barra na minha opinião uma super forçação de barra em que você tenta trabalhar com coisas absolutas e esse eu acho que é um dos problemas do Walter Longo ele ele fala de coisas que se aproximam do que está acontecendo ele percebe os sintomas ele vê a nova era ele consegue trabalhar quer dizer ele não é um Harari que vai dizer que essa nova era é tudo de ruim toma cuidado olha aí o bicho vai pegar não o Longo vai se aproximar do Matt Ridley ele é otimista ele vê as coisas ele quer ajudar só que ele trabalha com na minha avaliação a base conceitual equivocada então a primeira coisa que eu reforço no que eu estou trabalhando é a ideia das coisas absolutas a gente não entender não entender mídia como fator detonante da história ele não opta por isso então ele está dizendo o seguinte olha a chegada dessa da internet inclusive aqui vai falar da chegada do smartphone e depois do Big Data ele vai dizer da capacidade que você tem de analisar os dados para personalizar os dados diria que o iPhone ele coloca ali como o fator detonante e o Big Data como o fator consequente existe um problema de taxa de taxa de personalização não se fala aqui de aumento populacional então a gente perde a capacidade de enxergar que nós saímos de 1 para 7 bilhões então isso é um fato que não entra dentro de uma avaliação pode a gente trabalhar com o futuro sem analisar a coisa mais importante na mudança da espécie que é o aumento populacional a gente pode falar de futuro sem entender que nós saímos de 1 para 7 de entender que nós estamos vivendo uma crise demográfica que o que a gente está tentando resolver nesse século é essa crise demográfica dá para a gente eliminar a ideia de que o ser humano hoje precisa de 21 bilhões de pratos de comida é possível falar da sociedade atual sem falar da população essa é uma questão que eu coloco para vocês é possível a gente fazer isso a coisa chave mais importante para a espécie é o dia a dia a capacidade de produzir se a gente aumenta a população a gente tem essa crise então é possível falar de futuro sem a crise demográfica isso é uma coisa segundo é possível falar do futuro sem a gente perceber que a gente está vivendo um fenômeno social recorrente que o Walter Longo simplesmente ignora isso a passagem da oralidade que vai aparecer no Harari e o Harari também enxerga a revolução mas não chega nos canadenses e aqui nós estamos falando da idade média quer dizer desde o início dos tempos a gente viveu uma idade média tudo era mediano e agora a gente está vivendo a idade mídia então as bases conceituais e ele força o tempo todo ele volta o tempo todo para isso porque de repente é uma coisa que para ele faz sentido mas não faz sentido para os fatos os fatos não falam isso aí ele vai introduzir a ideia do Big Data como grande fator ou seja as organizações hoje com a estrutura hierárquica de hoje vão conseguir administrar o Big Data para personalizar para as pessoas não é o que eu estou vendo na sociedade porque no momento que eu vejo como fenômeno social recorrente eu vejo que existem taxas de personalização que crescem e diminuem com a variação a taxa de personalização na sociedade ela é um índice que sobe e desce se eu aumento a população a taxa de personalização e de individualização cai e aí se eu centralizo a mídia ela cai mais ainda as duas coisas estão ligadas e se eu apareço com a nova mídia eu aumento a taxa de individualidade não quer dizer que ela vai continuar o tempo todo assim se eu continuar aumentando a população ela poderá cair de novo então não é uma idade mídia é a idade digital e essa idade digital permite o aumento da taxa de individualização de individualidade eu concordo com ele no sintoma mas discordo da causa e aí ele vai colocar a importância do big data ele vai falar que o big data ele vai dar um eixo pro big data e aí o que é o big data o aumento de dados capacidade das pessoas entenderem não é o big data o big data passa a ser a chave dessa nova era a estrutura de análise consumidores são página 71 consumidores são extremamente diferentes e apesar de parecer iguais as empresas precisam entender a sua particularidade dentro desse entendimento ter clareza sobre os momentos distintos vividos como cada um deles não dá para viver não dá para ser o big data a ideia do big data dentro do modelo da gestão é impossível uma empresa que trabalha com gestão conseguir trabalhar com essa quantidade de dados você tem que deixar o cliente decidir e aí vem a ideia do novo modelo de comando e controle e aí sim a gente tem uma nova era só que não é não é a idade mídia é a idade em que você tem a possibilidade de aumentar de mudar o modelo de comando e controle para que se possa lidar com essa quantidade de dados então é interessante assim você ter uma pessoa que se aproxima do teu diagnóstico percebe os sintomas mas a base conceitual não funciona e aí o que ele vai uma pessoa ou empresa lendo esse livro do Walter Longo ela vai dizer ah eu preciso investir em Big Data eu preciso fazer projetos de Big Data para lidar ela não vai fazer projetos de Uberização e aí qual é a empresa hoje se a gente olhar para as empresas hoje que estão fazendo a diferença no digital que é o Uber que é o Airbnb que é o Mercado Livre que é a estante virtual que são as empresas que conseguem criar essa exponencialidade é um centro controlando usando uma super inteligência central para ver as pessoas trabalhando ou é na verdade assim é jogar a toalha porque essa quantidade de dados precisa de um novo modelo de comando e controle e aí que eu digo é uma sensação estranha é um livro que você vê a inteligência da pessoa você vê a sagacidade da pessoa mas a pessoa está com a base conceitual na minha opinião equivocada porque ela partiu de um de um jogo de palavras que achou legal esse jogo de palavras idade mídia e idade média idade média e idade mídia e a partir desse jogo de palavras ele quer encaixar o mundo no jogo de palavra ele parte do jogo de palavra é um pouco essa intoxicação que a gente tem hoje a coisa do marketing que eu acho o marketing tóxico porque o marketing não é tóxico o marketing saudável existe esse marketing é um marketing tóxico que eu parto de um jogo de palavras eu construo um livro todo em torno do jogo de palavras eu construo uma teoria por causa de um jogo de palavras faz sentido falar de idade mídia quando o ser humano sempre é mídia aí você vai dizer qual é o problema o problema é que se a pessoa ler o livro do Walter Longo ele vai ter uma metodologia a entrega do livro é uma metodologia o que no final de tudo vai acontecer com o Walter Longo e com todo mundo que lê o livro do Walter Longo é teremos que ter uma metodologia qual é a metodologia aqui se a gente acabar de ler aqui o capítulo 4 nós precisamos de projetos de big data as empresas atuais continuam iguais com o projeto de big data que está bacana você precisa então fazer um projeto de big data legal aí na página 72 ele vai botar aprimorar seus processos de análise e relatórios analíticos melhorar a cadeia de produção e desenvolvimento de produtos aprofundar o atendimento da relação cliente marca gerar insights mais robustos o uso de ferramentas de big data elimina gastos e amplia as margens de lucro ou seja as empresas elas mantêm a sua cultura administrativa e vão introduzir projetos de big data esse aqui é o eixo é a recomendação do Walter Longo e na minha opinião essa recomendação é extremamente tóxica e venenosa para as empresas por uma questão de análise conceitual equivocada não dá não tem jeito futurismo é análise sugestão análise sugestão então ele não enxerga ele não enxerga o novo modelo de comando e controle e ele existe existe dá para fugir disso dá não dá o Uber não trabalha com big data ele deixa as pessoas se relacionarem entre si então isso não se encaixa nisso aqui por enquanto até essa página que eu li que eu estou aqui na página 85 isso aqui é uma leitura crítica em processo a recomendação dele é que as empresas tem que se preparar para o big data esse é o grande fator consequente do nosso amigo Walter Longo o que vocês dizem? bom pessoal vou fazer aqui um áudio refletindo aqui sobre o livro do Walter Longo que não tem necessariamente a ver com as páginas já seria assim uma primeira uma primeira o início de uma conclusão final obviamente que eu vou continuar dando uma olhada mas a gente vai chegando a algumas conclusões a primeira palavra que me veio hoje eu vou escrever um artigo é a palavra desamparo bom dia é a palavra desamparo eu sinto desamparo e eu vou chamar de desamparo intelectual desamparo científico e que é resultado de um ciclo de perda de alguns alicerces que a gente pode chamar de valores também né a concentração que a gente sofreu né das organizações de várias organizações gerou uma perda de valores e de propósitos as organizações passaram a a não ser mais cobradas fiscalizadas pelas pessoas e elas passaram a se servir da sociedade de maneira geral e aí inclui a academia né o e aí você pega esse livro do Walter Longo ele vai ocupar um papel que teoricamente seria um papel ocupado né pelos cientistas pra explicar o que está acontecendo pra fazer um um mergulho histórico e tal e se vocês pararem aí pra pensar quais são os autores as pesquisas da academia nessa área de ciências humanas que você pode destacar um livro aqui no Brasil um só de alguém que possa contribuir pra esse debate de forma um pouco mais sofisticada mais científica agregar que venha da academia não tem cara não tem os caras estão lá produzindo que nem os malucos tendo que cumprir meta lá mas tudo da academia pra própria academia né o objetivo é publicar em revistas acadêmicas que são consumidos pelos acadêmicos que publicam pelas revistas acadêmicas que são consumidos pelos acadêmicos então teoricamente você tem ali um um hiato total não existe ali um teoricamente ali você tem um trabalho de rigor científico teoricamente né pseudo rigor científico que você não pratica e aí você bom dia bom dia e aí você então tem um desamparo então o livro do Walter Longo é um esforço bom dia campeão o livro do Walter Longo é um esforço de um trabalho e eu bato palma pra ele é um esforço de um trabalho o cara quer fazer alguma coisa interessante tem coisas interessantes ele vai procurar na história ele percebe que tem que ir pra história ele percebe ele percebe o aumento da personalização e por aí vai então tem várias coisas interessantes ali bom dia tem várias coisas interessantes ali mas o que que acontece falta base então assim quem deveria estar fazendo e que teria digamos assim pseudo tempo base todo um arcabouço não faz e quem quer fazer não tem um arcabouço porque vamos lá da onde parte o Walter Logo e vamos comparar então com a nossa escola nós temos um nós temos aí um uma espécie de que a gente chama de núcleo duro e o núcleo duro parte de um absurdo filosófico de um outro absurdo teórico e aí a partir desse absurdo a sociedade não enxerga determinadas coisas e tem dificuldade de entender o que está acontecendo então você parte do que quais são os absurdos que a gente parte a gente parte mudou a mídia mudou a sociedade você tem uma tradição de 70 anos dos pensadores então é uma inteligência somada é uma inteligência que vai se somando não é só a inteligência do Pierre Lévy inteligência do McLuhan a nossa inteligência pensando sobre o tema é uma inteligência que vai sendo somada a partir desse absurdo bom dia bom dia e aí a gente então e aí você tem várias pesquisas que foram feitas em torno disso aí você tem uma pessoa inteligente você tem uma pessoa inteligente você vê que o Walter Long é um cara inteligente sagaz o livro é bem escrito o livro é bem articulado né e de onde é que você vê que ele partiu tem lá um autor que ele foi inspirador dele mas ele partiu na minha opinião de um de um título interessante idade média e idade mídia que é uma coisa digamos bom dia querido vendável nesse mercado ele precisa de um diferencial competitivo ele está no mercado das palestras ele precisa ter um diferencial e aí ele cria um troço e em torno desse núcleo duro digamos assim que mudou a idade média e a idade mídia ele resolve desenvolver um livro todo e uma concepção toda de sociedade e aí ele vai buscar na história justificativas para defender esse título e ele vai tentar o tempo todo criar uma espécie que eu chamo de talvez aberração uma espécie de aberração não há uma escola de pensamento não há não há um não há fatos importantes e isso também é uma coisa que vai se consolidando para mim se você tem um futurista na minha opinião que não fala de aumento populacional porque quando o Walter Longo fala de big data quando a gente fala de complexidade quando a gente fala de exponencial são todos sintomas de uma coisa só o aumento populacional o que que é uma empresa uma empresa é uma instituição que foi criada para servir aos consumidores então se eu tenho uma cidade com 20 mil habitantes e essa cidade passa para 140 mil essa empresa ela vai ter que dar uma transformada porque aquela empresa que atendia 20 não pode ser igual a que atende 140 e quando a gente faz esse salto a gente cria uma mudança de conjuntura e não de estrutura e aí vem a ideia da mídia quando ele fala que a gente está vivendo agora a idade de mídia é como se a gente nunca tivesse vivido a idade de mídia aí você fala né pô isso é detalhe isso é besteira é mas é besteira mas é em cima dessas besteiras que o cara vai sugerir então que o grande barato é o big data aí quando você para para pensar nesse conceito do big data big data é o que você já tinha um volume enorme de informação na sociedade para atender 7 bilhões e você abriu a porteira dos dados então você hoje tem ele botou até os números lá um negócio gigantesco a ser administrado e aí o que que acontece bom dia você não consegue administrar isso pelo modelo antigo um centro não consegue trabalhar com tanta complexidade e aí você tem o apoio do pessoal da escola austríaca que a gente tem estudado que você precisa e aí vai ter a ver com o livro do Adam Smith que eu vou pegar da mão invisível você precisa praticar uma ordem espontânea para descentralizar as decisões e permitir que a gente viva essa individualidade que ele está falando e aí ele vê a individualidade que a gente está vivendo como uma coisa absoluta agora nós temos individualidade bom dia bom dia agora nós temos individualidade o aumento da taxa de individualidade e antes a gente não tinha então assim falta aí o que é interessante é o seguinte não basta ser inteligente você vê também o Salib e o Magald você percebe uma inteligência ali pessoas de mercado inteligentes etc mas falam do arcabouço científico não tem essa prática e quem tem a prática do arcabouço científico não escreve para o mercado e aí existe o desamparo que é o que a gente está tentando levar então não adianta nada você ser inteligente você gostar de um jogo de palavras idade média e idade mídia e sair escrevendo tentando justificar isso e dizer assim mas peraí alguém escreveu sobre mídia alguém escreveu sobre essas passagens existe algum autor que possa me ajudar nisso essa é uma coisa básica de uma tese de mestrado e doutorado você fazer um alinhamento com os autores que de alguma forma estudaram aquilo isso é uma coisa importante peraí tem um pessoal lá da escola canadense que falou das rupturas de mídia ah então é um fenômeno social recorrente então não faz sentido falar em idade mídia né então tem uma coisa que eu falo sempre aqui na escola que é um equilíbrio entre o comercial e o conceitual que é o equilíbrio difícil porque você não pode mudar os seus conceitos para poder vender fácil e nem você ficar totalmente conceitual e não vender para ninguém então é um diálogo constante com as pessoas com o mercado e aí você em alguns momentos em vários momentos aqui eu falo daqui eu não passo eu não vou mudar isso aqui para poder flexibilizar para o mercado porque o mercado também tem que andar em direção aos conceitos que a gente considera adequados não sou eu que só tem que ir ao mercado o mercado também tem que andar é a ideia do Bill Wilson bom dia não adianta você chegar para um cara que está bebendo para ele parar de beber ele não vai parar de beber ele tem que dar um primeiro passo e é isso que a gente tem feito aqui faz as riscas todas e tem determinadas pessoas que querem parar de beber essa intoxicação e chegam então eu vejo isso eu vejo assim o livro do Walter Long como um livro sem arcabouço científico com algumas bases de arcabouço científico fundamentais então eu diria qualquer futurista na minha opinião é como se a gente estivesse falando de cigarro a gente vai fazer uma campanha contra o câncer de pulmão mas a gente não quer falar de cigarro a gente ignora o fator cigarro para o câncer de pulmão aí você fala não, peraí se a gente ignorar o cigarro não dá para falar de câncer de pulmão porque é uma coisa auto-evidente como eu acho auto-evidente qualquer pessoa que esteja falando sobre o futuro não falar do aumento demográfico ele pode até ter uma interpretação sobre o aumento demográfico diferente da nossa mas não falar nada não mostrar que o Harari também cai nesse erro ou seja a gente sai de 1 para 7 bilhões sai de 3 bilhões de pratos de comida por dia para 21 bilhões de pratos de comida por dia isso tem um impacto fortíssimo em toda a sociedade e aí isso não é levado em conta quando se fala das crises então a gente está vivendo uma crise de metodologia e não uma crise conceitual os conceitos que foram construídos para a gente para a sociedade liberal que a gente construiu para chegar até aqui eles precisam de uma renovação mas não quer dizer que se eles alicerçam estão com o problema porque a gente tem uma nova situação bom dia conjuntural e não estrutural aí o Harari vai dizer que existe uma crise etc. sem botar o fator da complexidade e a outra coisa é o fenômeno social recorrente das mídias qualquer futurista que ignorar isso na minha opinião já começa com o problema bom dia porque a gente não vai enxergar os efeitos da mídia no passado aí você vai falar não, né? dá para fazer sim tudo bem você pode até forçar a barra e o Walter Lom chega a determinadas coisas que a gente chega também o aumento da individualidade ele fala sobre isso então ele fala as empresas tem que estar preocupadas com o aumento da individualidade elas tem que oferecer personalização só que aí o que ele vai fazer elas continuam do mesmo modelo de gestão usando o big data é o big data da gestão e não o big data da curadoria que é o que o Uber está praticando o YouTube está praticando é um big data completamente diferente pensa nisso ele não está preocupado no que vai ser produzido ele está preocupado com outros problemas completamente distintos é outro big data porque não é ele que coloca os produtos no mercado ele não pode obrigar as pessoas a colocarem os produtos ele tem que ver como é que ele vai administrar isso então é tem o big data óbvio que tem tem o big cocô tem o big xixi né? bom dia tem o big pés tem o big mãos tem o big nariz porque tudo aumentou agora como é que a gente administra isso aí a história mostra que a gente descentraliza e que a gente muda o modelo de comando e controle como foi a chegada da prensa a passagem da monarquia para a república bom dia por mais que o cara queira falar alguma coisa interessante se ele não parte dessas premissas é mais ou menos a mesma coisa de você querer combater o câncer de pulmão e não querer falar de cigarro e aí a coisa fica capenga por mais inteligente por mais interessante que algumas coisas apareçam isso reforça as ideias é a minha maneira de pensar o que vocês dizem o que vocês dizem Obrigado.